Música Esse momento em curso, um duplo golpe no Brasil. A consumação do impeachment no Senado colocou um presidente sem voto. Um presidente que não, enfim, não é apoiado socialmente pelo povo e não tem legitimidade para estar lá. Mas ao mesmo tempo, quer aplicar o que é pior, um programa que também não recebeu o voto popular. De ataque a direitos, de destruição das garantias de investimento público previstas na Constituição. Ataque a direito trabalhista, a Previdência. Por isso a resistência é o único caminho. Quem acha que o jogo se encerrou com a votação no Senado está muito enganado. Está começando agora. O Senado decidiu lá no carpete, um Senado aliás sem legitimidade para definir os rumos do país. Composto em uma medida importante por corruptos investigados. O destino do país vai ser decidido nas ruas com o povo imobilizado. Música